DEPURAÇÃO DE CÓDIGO A depuração pode te ajudar a encontrar esse erro, porque por meio dela você consegue ver passo a passo do seu programa e consegue ver o que está sendo mudado nos registradores. Vamos fazer, por exemplo, um programa que imprime Boa Noite. Vou criar um arquivo chamado boanoite.asmi e vou começar a escrever o meu código. Na seção .data vou colocar a mensagem msg boa noite e vou pular a linha. Vou criar uma variável tamanho $-msg E na seção .text teremos global underline start e vamos implementar este rótulo underline start. O que precisamos fazer? Imprimir Boa Noite. Então a gente vai fazer move rax 1, saída padrão, move rdi 1, move rsi msg. E vamos supor que ao invés de colocar rdx e o tamanho, a gente tenha colocado por engano rdi também aqui e syscall. Depois vamos encerrar o programa. Vou salvar o programa, sair, vou compilar este programa, vou link editar, agora então eu tenho meu executável boa noite e vou executá-lo. Meu programa não imprimiu nada. Não sei o que está acontecendo, quero saber o que está acontecendo por meio de uma depuração. Como a gente pode fazer? Bom, eu vou utilizar o depurador padrão da GNU que é o GDB. Se você quiser saber mais sobre os comandos desse depurador, você pode ler o manual man gdb. Ele vai mostrar para você um pequeno tutorial de uso dele. Apertando Q eu saio daqui. E eu quero então depurar o arquivo executável boa noite, que é esse verdinho. Para isso eu faço GDB boa noite. Ele mostra essas mensagens introdutórias aqui. Eu vou dar um CTRL C e depois Q para sair. Se eu não quiser essas mensagens introdutórias, posso fazer GDB menos Q boa noite. E aí fica mais sucinto. Para eu iniciar a minha depuração, eu preciso especificar um local como breakpoint. Eu vou abrir uma outra aba aqui para mostrar o código fonte do programa. O que é o breakpoint? O breakpoint indica um ponto da minha depuração em que o meu depurador vai parar. Ou um ponto a partir do qual ele vai iniciar. Os depuradores em assembly são dados pelos rótulos. Aqui no programa eu tenho só o rótulo obrigatório underline start. Então nesse caso aqui eu só consigo colocar um breakpoint aqui nessa linha. Vou dar aqui um alt, cerquinha, o símbolo do hashtag. Só para numerar as linhas. E aqui na linha 6 é o único lugar do meu programa que eu consigo colocar esse breakpoint. Então eu vou colocar aqui o breakpoint no meu underline start. Como eu faço isso? Break, underline, start. E ele define para mim um ponto de parada ali. Para eu começar a executar, eu faço run. E aí eu preciso ver o meu código sendo executado passo a passo. E também quero ver os registradores. Para eu ver o código passo a passo, eu posso fazer layout asm. Agora repare que a sintaxe que está aqui é um pouco diferente da sintaxe que está no meu programa. Porque aqui eu coloquei move rax1. E aqui ele está fazendo move, o valor e depois o registrador. Esse 0x só indica que é um número em hexadecimal. O valor é o que está na frente, que é o 1. E a ax, lembre-se, é o equivalente a metade do rax. É o registrador de 32 bits. Para eu ver uma sintaxe mais parecida com a do meu programa, eu posso fazer o comando set. disassemble flavor intel. Dei o comando, só mexi o meu mouse aqui em cima, ele já atualizou para mim o layout. Agora está com uma sintaxe mais parecida com a que eu fiz aqui no meu programa. Fica mais fácil de acompanhar. Para eu ver os registradores, eu dou o comando layout regs. E agora então, eu tenho uma parte com o código do meu programa e uma parte com os registradores. A linha em branco aqui indica a linha que vai ser executada no momento. Então eu tenho o meu breakpoint, o meu ponto de parada inicial no underline start. Qual é o comando a ser executado então? Se ele está aqui no underline start, o primeiro comando que ele vai executar é esse daqui. Por isso que está essa linha mostrada aqui. Para eu ir comando a comando do meu programa, eu faço step i. E dou um enter. Ele foi para a linha de baixo. Ou seja, ele executou o comando de cima move valor 1 para iax. E o que aconteceu? No registrador rax, veio o valor 1. Se eu der um enter, ele vai para a próxima linha. Então ele executou a segunda linha aqui. que foi colocar em rdi, que é a parte que está em branco aqui agora, o valor 1. Então eu tenho o rax com o valor 1, rdi com o valor 1. Agora eu tenho que colocar em rsi esse endereço de memória aqui. Para eu saber o conteúdo desse endereço, eu posso copiar esse endereço. Selecionei e cliquei com o direito. E fazer o comando x barra s. Examine essa string, s de string, que está nesse conteúdo de memória aí. Colo ele aqui e dou um enter. E ele mostra para mim que o conteúdo é boa noite barra n. Vou dar outro step e ele foi para a próxima linha. E aqui é onde está o problema do meu código. Deveria ser rdx e não rdi. Então quando chega neste ponto aqui do meu código, eu já percebo que tem algo errado. Poxa, até aqui faria sentido o meu código, mas aqui não está fazendo mais sentido. Quando eu der enter, ele vai atualizar o valor de rdi. Para 11. Por que 11? Porque o tamanho dessa string boa noite aqui é 11. Se vocês contarem, vai dar 11. E agora ele tem que dar o syscall. Ele passou pelo syscall e não imprimiu a minha mensagem. Ou seja, ficou claro já que o problema do meu código está nessa seção aqui. Então por meio da depuração eu consegui perceber em que bloco está acontecendo o erro. Mais especificamente, fica mais fácil perceber que o registrador incorreto é esse daqui. Que está atualizando o valor de rdi, mas deveria ser rdx. Repare que o valor de rdx não foi mudado. Do outro enter, ele colocou o valor 60 em rax, está correto. Depois o valor 0 em rdi, syscall. E eu já vi que o programa não funcionou como eu gostaria. Para eu sair, ctrl c, q, e é isso pessoal. Então aqui, por meio da minha depuração, ficaria mais fácil identificar que o problema estava neste ponto do meu programa. Aqui deveria ser rdx. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Não se esqueça também de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro dos nossos novos conteúdos. Um abraço e bons estudos! Tchau, tchau!